Olha aí, o meu curso de inglês técnico marítimo vitalício, não é assinatura. O meu curso de navegação geral, dois e-books com 297 frases de impacto no mundo marítimo, tudo o que você precisa para crescer na Maranha Mercante. 197 reais para você pagar de até 12 vezes no cartão. Essa é a maior promoção que eu já fiz. Muita gente pediu, comandante, a situação está difícil e baixa, então está aí, 197. 197. Quando você for na descrição desse meu vídeo, você vai ver lá o link. Se você se perder, você vai no meu zap que eu deixo lá no final, mande um zap para a medida do comandante, o senhor pode me mandar o link para eu adquirir esse combo profissional de 197? Então é isso aí. Agora vamos ao nosso vídeo. Você que é aquaviário, lembrando, o que é uma aquaviária? É todo aquele que trabalha no mundo marítimo. O grupo dos aquaviários, de modo geral, ele se divide em seis grupos, o campo dos aquaviários. A gente já viu isso uma vez. Primeiro, o marítimo. Segundo, o floviários. Terceiro, o pescadores profissionais. Quarto, o mergulhadores. Quinto, são os práticos. E sexto, o pessoal de apoio na Marinha Mercante. A sua inscrição na Marinha Mercante no Brasil, ela pode ser suspensa ou cancelada. Vamos ver em que casos. Olha aí. Quando é que ela vai ser suspensa? A inscrição de um aquaviário no Brasil. Ela pode ser suspensa por determinação de lei, pelo tribunal marítimo, ou então em cumprimento a uma decisão judicial. Ela pode ser suspensa quando for uma penalidade imposta pela autoridade marítima, ou então representante desta. Ela pode ser suspensa quando o inscrito, no caso do aquaviário, deixar de exercer a profissão dele por dez anos consecutivos. Quarto, quando o aquaviário for aposentado por invalidez impeditiva de exercer a profissão. Se ele se aposentar por invalidez impeditiva, vai ter que ser suspensa. Quando o aquaviário tiver inscrito em mais de uma CP, ele tem mais de uma inscrição na capitania, numa delegacia ou numa agência. Quando o aquaviário fizer uso de documento adulterado ou falsificado, apresentou documento que não existe, vai ser suspenso quando descobrirem. Ou então ele prestar informação inverídica, não é verdadeira, para fins de anotações na CIRF. Certo? E o sétimo é por solicitação do interessado. Eu não quero mais ser inscrito na Marinha Mercante no Brasil, então pode suspender. Eles vão lá suspendo. Segundo, a inscrição vai ser cancelada. É diferente de suspensa, é um tempo. Cancelada não tem retorno. Quais são os casos? Primeiro, o aquaviário faleceu. Ele está morto, não pode mais exercer nada. Então, vai ser cancelada a inscrição dele. No segundo, quando verificarem que num procedimento administrativo, ele apresentou documento falso ou inverídico, e após 10 anos da data de validade da etiqueta de dados pessoais, quando essa etiqueta estiver vencida. No terceiro caso, é quando o tripulante for responsabilizado numa sentença passada em julgado, por praticar roubo, furto, às vezes tem droga no meio, qualquer coisa pertencente à embarcação, à carga, ao comandante, aos passageiros, aos tripulantes. Está ok? Então, sem prejuízo das demais penalidades estabelecidas. E o último, quando for verificada a existência de inscrição anterior para o mesmo aquaviário, que é conhecido como duplicidade de inscrição. Então, para não ficar muito longo isso, basta você ler, você já está sabendo. Isso daí foi tirado da norma 13. Eu vou ficando por aqui. Olha aí. Você precisa de orientação para trabalhos acadêmicos? Você tem um orientador num trabalho acadêmico no mundo marítimo, o orientador de uma instituição. Mas vamos supor que você quer contratar uma orientação também externa para dar um parecer. Você pode fazer. Isso daí não é nenhuma contravenção. É como eu tenho um advogado e, poxa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou contratar a doutora que está bem ali só para ela me dar uns conselhos. Eu fico pagando o meu advogado, pago os honorários dessa, mas ela não participa direto do projeto assim. Entendeu? O caso da orientação que eu dou, você vai fazer um trabalho, você tem todo um conteúdo. Eu posso dizer mais ou menos, olha, isso aqui realmente está de acordo. Porque, com todo respeito, muitas vezes um orientador, muitas vezes ele não entende bem. Ele vai mais para a formatação, com todo respeito. Então, o conteúdo, olha, o professor não pôde vir. Eu vou te dizer como é a formatação do teu trabalho. Mentorias, que você quiser em qualquer assunto no mundo marítimo. Treinamento para entrevista de emprego. Eu posso dar também. E o material completo da prova da praticagem. Eu fiz até o vídeo anterior a esse que fala sobre isso daqui. Se é que é o material completo, ele é completo com tudo. Você não precisa pesquisar nada. Eu tenho tudo. Se você quiser, você só faz mandar um zap para cá. Manda um zap para cá. Comandante, eu estou interessado em uma mentoria. Comandante, o senhor pode me falar sobre o material da praticagem? E aí eu lhe explico e pronto. Você nem vai acreditar no preço. Está ok? Baixíssimo. É pequeníssimo. Está cheio de cursos aí pela internet. Mas pode ter certeza que esse foi preparado pelo comandante Roberto Andrade. Até a próxima. Como eu sempre digo, o céu é o limite. E eu encontro você no meu próximo vídeo, o Short Reel. Tchau. Salações Marineiras.